Os dragões de Komodo vivem na Indonésia e são os maiores lagartos do mundo, podendo atingir até 3 metros de comprimento e pesar até 70 quilos. São predadores poderosos, capazes de caçar presas tão grandes quanto os cervos e javalis. Sua saliva contém uma mistura de bactérias extremamente venenosas. O leopardo das neves é uma espécie de felino nativa das montanhas da Ásia Central e da região do Himalaia. O leopardo das neves é um predador habilidoso que se alimenta principalmente de ungulados de montanha, como íbex, argali, cabras da montanha e ovelhas. São solitários e discretos. O tigre é a maior espécie de felino do mundo e é encontrado em várias partes da Ásia. Os tigres são predadores carnívoros e caçam uma variedade de presas, incluindo veados, javalis e búfalos. Eles são solitários e territoriais e têm uma estrutura muscular poderosa, sendo bons nadadores.